Música Por gentileza, fique atento, mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pulso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. Música 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 Música